De volta ao Boletim de Hora em Hora Peripê. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC, serão encerradas hoje. Para se candidatar, é preciso ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio e ter obtido nota maior que zero na redação. As inscrições podem ser feitas pelo site do SISUTEC. O sistema vai selecionar candidatos para mais de 200 mil vagas em cursos técnicos. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 14, com matrícula nos dias 15 e 16. Os cursos com maior oferta de vagas são os ligados à tecnologia da informação, saúde e área industrial. Lideram a lista dos técnicos em informática, técnico em enfermagem, técnico em logística, técnico em segurança do trabalho e técnico em redes de computadores. Os estados onde há maior oferta são São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Paraná e o Distrito Federal. O Boletim de Hora em Hora Peripê volta daqui a pouco. O Boletim de Hora em 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 Hora em